No Vale do Aço, um homem de 30 anos, ele morreu e um rapaz de 20 ficou ferido depois de serem alvejados por disparos de arma de fogo no Vale do Aço. Segundo a Polícia Militar, pessoas armadas saíram de um matagal, no caso a polícia afirma que eles teriam armado a emboscada e então efetuaram os disparos. A Gisele Ferreira que vai contar desse crime pra gente. Boa tarde pra você, Gisele. Boa tarde pra você, Nico, boa tarde pra quem nos acompanha no Balanço Geral. Este fim de semana foi bastante tenso para os moradores de Timóteo, muitas ocorrências contra a vida, disparos de armas de fogo, inclusive os moradores fizeram vídeos e a gente dá pra ouvir, né? A gente consegue ouvir os disparos de armas de fogo, esses que são mostrados nas imagens, por exemplo, aconteceu no bairro Alvorada. As testemunhas contaram à polícia que dois homens armados saíram de um matagal e efetuaram disparos de arma de fogo. Um rapaz de 20 anos foi atingido e levado para o hospital em estado grave, onde ficou internado. Depois dessa ocorrência, depois que a polícia atendeu a essa primeira ocorrência, um outro chamado de mais uma pessoa que havia sido atingida por disparos de arma de fogo. A vítima é o Ícaro Toste Silva, de 30 anos. Este rapaz, né, este homem não resistiu aos ferimentos e morreu. E a gente vê aí nas imagens, né, que foram gravadas pelos próprios moradores disparos de armas de fogo e até o uso de uma granada em uma das imagens, a gente consegue perceber isso, Nico. Então, os moradores de Timóteo estão bastante assustados. Suspeitos ainda não foram identificados pela polícia. Eu volto com você. Sim, obrigado, viu, Gisele.